Bom dia, hoje o pedalzinho é pedal longo, agora 13 e 15 da manhã, 13 e 18 na verdade. Hoje eu pedal com a galera, pedal dos caveiros, turma daqui de Jaraguá do Sul, objetivo é Nova Trento, vamos pela BR-280, BR-101, Jaraguá do Sul, Itajaí, Brusque e Nova Trento. 130, 140 km de ida, a ideia é almoçar, almoçar lá e retornar, se der tudo certo. Deve dar uns 250 km, acredito ir de volta, que eu vou retornar por dentro, pela estrada de chão daí, a galera volta de carro, vai ter carro de apoio, então pedalar com um certo nível de segurança, vamos pegar a 101, vamos ver qual vai ser, vamos encontrar a galera aí na frente. E aí tá o pessoal esperando. Bom dia, tudo certo? Eu tô na dúzia. Beleza? Tudo bom? Prazer aí pra quem não conhece. Com prazer, um pouco mais caro. Bom, bom, bom. Bora. Aí, o pedal dos caveiros. 13h30 da manhã, conforme combinado, estamos saindo. Vamos ver. 17 graus agora. Segundo informações, meteorológicas, é pra ser vento sul, com algumas, um pouquinho de chuva, mas nada muito forte. Vamos ver, espero que não. Aí, o nosso carro de apoio aí na frente. Sinalizado. Aí, galera, ó. Todo mundo. Bem sinalizadinho. Aí, o carro de apoio. Vamos ver. Vamos ver, vai dar boa. Caveiras. Então, 30 minutos de pedal até agora. 26. 26. 23 de média. Estamos voando já. Estamos voando. E aí. E aí. E aí. Não, oi. Tá. Caveira. Bora. Vamos lá. Até agora. 22, 23 quilômetros. 15 graus. 4 e 32. O parceiro já caiu um tombo lá, mas tá tudo certo. Estamos. Uns 10 quilômetros do trevo da BR-101, acredito eu. Pedalando média de 23 quilômetros por hora. Então, chegamos no trevo. Uma hora de pedal. 5 para 5 da manhã. BR-101 à frente. 14 graus. Deu uma esfriadinha agora. Um pouco mais de vento. Aí, o batedor. Segurança. Vamos dar uma segurada para reagrupar. Porque aqui o bucho pega. Aí, primeira parada no Poço Sinuelo. Tomou o Endless? O Endless já? Será? Está aí, ó. Cedo? Pode ser que na... Mas acidentado, cara de apoio. Ô, Flávio. Fala que você é massagista. Você viu? Pedágio. Vamos ver. 52 km. 2 horas até aqui. 15 graus. 6 e 15 da manhã. Vamos ver o que o tio quer. Ali não tem a obra, vai ter que passar sobre faixa. Ali é perigoso. Legal, legal. Obrigado. Tem uma obra ali, eles vão expulsar. Tem uma obra. Tem uma obra. Vamos ganhar uma escolta. Aqui na frente tem uma obra e vamos ganhar uma escolta. na rodovia. Ali, ó. Vamos lá. Para ver como os caras estão cuidando nós pelas câmeras, né? Bora. O cara está escoltando atrás de nós, né? Vai segurar o trânsito para nós passarmos. Passando Barra Velha. É... 6 e 36 da manhã. 60 km. 2 horas e meia de pedal. 16 graus. E agora vento contra. Vento sul. Mas saindo bem. Média... Média legal. Tranquilo, né? 23 por hora. Bora. Mais uns 70 km, eu acho. Não sei. Vamos ver. Aí o povo. E o vento. É, vento contra é Taba Guau, está bom? Chegando em Itajaí, 80 km de Jaraguá até aqui, agora é 7h40, 3 horas e meia de pedal e vento contra, aqui tá bom, pedalando uma média de 23, agora pedalando 23 por hora contra o vento. Bem nublado a 16 graus, tamo indo, paradinha para o café aqui antes da ponte e esperar a galera, até agora 84 km. Mas não, não larga o osso, ó. Terceira idade sendo muito bem representada aí. Tô gravando? Tô gravando? Ô, dá um sorriso aqui pra câmera. Bora, solta aí. Bora, solta aí. Bora, solta aí. Só fica aí. É isso. O óculos. O óculos. Ponte de Itajaí, 85 km, vento contra ainda, 17 graus. Bora. Aí, ó. Aí, ó. 16, 17 graus agora, 90 km, só de boa, um ventinho contra bem, tranquilo. Vamos ver, daqui a pouco entramos pra Brusque. Aí, ó. Aí, ó. 4 horas e 21 minutos de pedal. Exato. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Furou o pneu? Agora vai cair na frente. Pode ir, pode ir. Toca o pau. Mas só vai devagar. Tranquilo. É. Vai devagar. Ele vai a escurra. Agora não anda, gente. Ah, 17. Chegando em Brusque, 120 km, agora são 10 para as 10 da manhã, 5 horas de pedal até aqui. Média de 22.6, é uma caída. Tá bom pra pedalar. Olha aí a galera lá embaixo. Up! Dá pra pular? Não dá pra vir, mas a galera tá lá embaixo. Ah, ó. Não sei se enxerga. Bora! Laranja mecânica. Laranjou o bagulho. Brusque. É fake news! Brusque, Brusque. Ó, Fipe. Ó o marreco. Ué, pato. Aí dá um pouquinho pra mijar. Não. Tô fora. Ó. Sem aglomeração. Vou voltar, senão vai ficar tarde. Então... É... Até aqui deu 140 km. Nós estamos no... Eu estou, né? O pessoal continuou. Porque é ficar muito tarde pra mim. Pra voltar. Então até eles chegarem na Madre Paulina vai ser umas 12h30 até almoçar uma hora. E eu daí vou voltar mais 130km e vai ficar tarde. Então eu resolvi voltar. Vou comer por aqui. Pra não arriscar chegar de noite de novo. Pegar uma chuva que tá ficando frio. São 11h25min. 6h de pedal até aqui. Para a rua, um segreiro, oi Barbosa e depois vire à direita na Avenida Arco Carlos Grachê. Centro de Brusque. Vire à direita na Avenida Arco Carlos Grachê e depois vire à esquerda na rua Rodrigues Alves. Quanto... O que o GPS me mandou fazer aqui que eu não sei agora. Saindo de Brusque agora. Indo pra Gaspar. 155km até agora. Meio dia 19. A galera deve tá quase chegando em Nova Trento. 18 graus ainda. Bem nublado, olha só. Vambora. Então, tô... Entre Brusque e... Gaspar. Nossa, o tal de Gaspar não chega nunca. Não sei. Mas pra onde olhar que não chega nunca o tal de Gaspar. Os quilômetros passam devagar. Até agora... Opa... Opa. 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 170km. E... Bora gata. Cadê? Cadê Gaspar? Finalmente chegando em Gaspar, 177km, sei lá quanto deu de Brusque até aqui, mas homem do céu, se não chegava nunca, e agora, Batista, por onde eu vou, vamos ver no GPS. Glumenau, 190km, 8 horas e 22 minutos, 14 horas da tarde, 19 graus, vai em Prosit. Nossa mãe, que tensão no ar, a mulher tá lá, firme pra cair. Glumenau. Pau na gata. Aí ó, viu Itajaia Sul, ótimo e meia, enche tudo isso aqui, loucura, loucura. Essa ponte deve ter uns 200 anos, eu acho. Olha a água. 300 metros, nossa mãe. Rio Itajaia Sul, que o bicho pega. Então, 200km até aqui, tô em Glumenau, agora é 14 horas e 30. 27 graus. Ó. 8 horas e 50 de pedal, indo pra Pomerode. Chegando em Pomerode. 222km até aqui. 22.5 de média. Fazendo a roca. 9 horas e 47 minutos de pedal. Trocar marcha. Pelo menos. Desafio das rochas. Tá esfriando, tá a 16 graus agora, são 20 para as 4 da tarde, 16, 20 para as 16. Começando o Garoá, né? Chamei minha esposa pra não buscar. Já que faltam alguns quilômetros ainda pra Jaraguá. E depois de quase 10 horas de pedal, acho que não vai ser legal se molhar, então. Melhor ir embora seguro. Beleza? Vamos ficar por aí. Até a próxima. Um abraço.